Já estamos de volta e é claro, vamos lá no nosso Instagram, porque já tem recadinho, né? Eu tava aqui e fui responder, ó, fico respondendo vocês aqui ao vivo, saí da página que era pra eu estar, pra ler o recadinho de vocês. E vocês que ficam mandando, porque a Marcela, enquanto o programa tá aqui acontecendo, a Marcela fica gravando o Insta História. Aí vocês já, às vezes, vão lá e comentam no Insta História. Às vezes fica difícil aqui pra mim, no ao vivo, abrir pra ler o Insta História. Então eu vou fazer assim, nesse bloco agora, eu vou ler os comentários da foto. E no próximo bloco, que aí no intervalo comercial, eu fico vendo o que tá no Insta História e respondo vocês do Insta História. Combinado, coraçãozinho, pra ninguém ficar chateado. Então vamos lá, começando pela foto, o professor Jorge Araújo. Eita, música boa e de qualidade, as louras tops. Ligadinho desde sempre no Tudo de Bom, agradeço por tudo sempre. Muito obrigada, professor Jorge Araújo. O Tauan Kelly colocou, já estou coladinho no Tudo de Bom. A Áurea é linda como sempre. A Áurea, fiquei triste com a notícia do Siqueira, mas ele já tá bem, Tauan. Graças a Deus, tá se tratando, vai ficar em casa recuperando. E já, já ele vai estar de volta aqui com a gente. Vamos continuar orando por ele, sim. O José Júnior colocou, bom dia, beijos. O Tauan pediu beijo pro Marcelo e pra Miri, na Colina dos Eucaliptos. Essas pessoas maravilhosas que sempre estão coladinhas com você no Tudo de Bom. Muito obrigada. A Leandra colocou, manda um beijo pra minha família em Campo Alegre. Minha mãe Ana, saudades de vocês, família. Estou aqui em Rio Largo, na Fazenda Riachão. Beijo pra você. Então, beijo pra todo mundo de Campo Alegre e aí da Fazenda Riachão também. A Yasmin colocou, manda um beijo pra mim, adoro o teu programa. Pra Joaquim e pro meu irmão Ierle e João e o Danilo. Tá todo mundo ligadinho no seu programa. Você tá linda hoje, sempre. A sua voz está linda. A minha voz melhorou, né? Porque eu tava rouca pra caramba semana passada, então. Meu funodiólogo deu jeito. E as meninas aqui do Garota Sertaneja comentaram com coraçãozinho. Obrigada. É ali, é o pessoal dos bastidores que fica comentando. E a Yasmin colocou, cantando hoje. Não, eu tô cantando não, eu tô dublando. Porque se eu abrir a boca pra cantar, Yasmin, ah, não vai dar certo. Deixa eu só apresentando mesmo que tá bom. Aí elas cantam ali e eu fico. Ah, só assim. A voz é delas. Tudo certo. E agora, meninas, vocês fazem show esse final de semana? Fazemos. Pode falar, gente. Domingo a gente tá no Maicai. Certo. Domingueira, 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 é bom pano, tudo. É, vai ser top estourada. É verdade. Top estourada. E amanhã, sábado, a gente canta numa festa particular, um casamento. Que ótimo. E assim, né? Essa rotina é todo final de semana, né? Graças a Deus. Todo final de semana. Que bom, gente. E como é que vocês se preparam? Fisicamente e vocalmente. A gente tem o nosso professor de canto agora. Que a gente venceu um trabalho. Júnior mesmo. Uns dois meses. Oi, Léo. Júnior Ferraz. E a gente tem que estar sempre se cuidando, né? Tem personal também. Léo Carvalho. Vai pra academia. Faz fitidência. Porque vocês dançam. É assim, é uma energia e tanta. Porque dança, porque canta. Diafragma tem que estar bombando. Bombando pra não cansar, né? Não ficar ofegante durante o show. A gente faz o aquecimento, né? Também tem que ter. Tem que ter. Aquecimento vocal. E desaquecimento. E desaquecimento também quando acaba. É tudo uma preparação, né? É, mas vocês são lindas. Assim, combinou mesmo. Quem olha parece que é irmã, não é? Parece que é irmã, gente. Acho que a convivência faz isso, não é? É, tem gente que pergunte. São irmãs, primas. Nada. Amigas, só. É, que ótimo. Uma opção, nada. É, outra opção, é. É nada. Então vamos cantar? Vamos. Essa aqui é sucesso de Alugar e Hora pros corações apaixonados e sofridos. Vamos lá. Ótimo. Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E ó que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu e você Aí eu disse Quer que eu faça um café Quer que eu faça um café Ou faça minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia Alugar e tem hora Muito bem Caraca Gente, eu tô encantada com vocês Sério Acho que domingo eu vou no show Boba, mãe Vai lá Tem que gravar Tem que estar gravado já, né? Pronto Pronto Prometi Pronto Ontem eu estava com o Bruninho da Farra E com a namorada dele Com a Day Aí quando eu falei que vocês Diam aí Terceiro elogio Ah, as meninas cantam demais Eu não sei o que tal Eles são amores São os amores E realmente É porque às vezes Quando a gente gosta da pessoa A gente elogia Mas é bom quando a gente comprova Que o elogio é verdadeiro, né? Porque vocês realmente Cantam pra caramba, meninas Obrigada Mas vamos de mais música aí Vamos cantando Vamos embora, vamos embora Tudo de bom é de vocês hoje Vamos curtir Dependente Quem gosta de um pagodinho Vai curtir essa aqui, ó Paragina da mensagem carinhosa No meio da noite Só pra provocar Para de falar de mim Com seus amigos Inventando assuntos Pra me elogiar Para de se preocupar Com os meus problemas Sua vida é corrida Tendo que cuidar Para de beijar De jeito que eu adoro Que eu não tô podendo Me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita Pra vida inteira Já imaginei Aqui Outro Isso é amor Isso é amor Que lindo Cícero Fitness Então Cícero Fitness Um abraço Pra todos vocês Dessa campanha A Cleide Marta Estamos ligadinhos No Tudo de Bom Manda um beijo Pra minha sobrinha Gabriela Gabriela Um super beijo Pra você O João Daniel Beijo pra mim Garota sertaneja Top estourada São mesmo Viu João Obrigada A Roseane Colocou Bom dia Manda um beijo Pro Arthur E pra Alexia E pro Alessandro Beijo pro Arthur Alexia e Alessandro A Clara Colocou Bom dia Aurea Hoje você Linda Manda beijo Pra mim E pra minha filha Maria Clara Muito obrigada Então beijo Pra você E pra Clarinha E o Jorge Henrique Colocou Bom dia Aurea Essas cantoras Talentosas Beijo pra elas E são bonitas Parabéns Para as cantoras Azul Obrigada Obrigada Cantam mesmo Jorge Henrique São bonitas mesmo Agora a gente vai Pra um rápido intervalo comercial Claro que é o som delas Garota sertaneja Na volta tem muito mais Tudo bom Então não sai daí Que a gente volta já já Vamos lá Simba Ele quer a homem de verdade Vem Ai que saudade Do meu ex Desconfio Desconfio agora Faça o que eu quero Tô nem aí Se tá com vergonha De mim Se quer saber Hoje eu vou beber De novo Vou voltar pra casa louca Pra você Largar de mim Agora eu faço o que eu quero Tô nem aí Se tá com vergonha De mim Se quer saber Hoje eu vou beber De novo Vou voltar pra casa louca Pra você Largar de mim Ai que saudade Do meu ex Ai que saudade Do meu ex Arrocha Ai que saudade Do meu ex Ele quer Ele quer a homem de verdade Ele quer a homem de verdade Tchau 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 Tchau